Arruma a mala e vem morar mais seu Arruma a mala e vem morar mais seu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo que posso Suportar uma dor, outro sentido Tudo que eu faço eu vejo você Lembrando desse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais seu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais seu Arruma a mala e vem morar mais seu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo que posso Suportar uma mala e vem morar mais seu Tudo que eu faço eu vejo você Com esse sorriso lindo Com esse sorriso lindo Saudade de você 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 Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais seu Arruma a mala e vem morar mais seu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais seu Arruma a mala e vem morar mais seu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Uma doce, uma doce, uma doce, uma doce Vamos Vai, meu filho Tchau, tchau Uma doce, ele pega, meu filho Um bolinho, um bolinho, um bolinho Eita, meu filho Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você partir Me juro por não saber viver E de joelho pico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te ploro, não me deixe a só Vivendo numa solidão Ora! Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Vem cá comigo Torça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Me diz que não vai fazer isso comigo, não E de joelho pico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te ploro, não me deixe a só Vivendo numa solidão Vem cá comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Vem cá comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Desfaz as malas Me lembra mais eu Toma, porra Alô, vivo Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vem fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos já negar O solinho mais gostoso Porque chame Eita Eita Eita, meu filho Não precisa negar Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu tô percebendo Eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vem fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos já negar Puxa, M10 Cargosta de prega Essa é pra todos os caminhoneiros do Brasil Se liga nessa canção Tá me pegando Esse avião Eu vou dar que te descer Mas ele já saiu do chão Eu queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso que chorava Com saudade de você Você não me desejava Você não me desejava Eu queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando vejo Seus olhos Gira o mundo Mas parece Tudo sobrenatural Você resiste Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai me esquecer Você resiste Eu vou me entregar Meu coração vai ser solteiro Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha doce dela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha doce dela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha doce dela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha doce dela O que eu não sei o que amar Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando vejo Seus olhos Tira muito Mas parece Tudo sobrenatural Você resiste Você resiste Vou me entregar Vou me entregar Eu a noite jamais vai esquecer Você resiste Eu vou me entregar Meu coração vai ser solteiro Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha doce dela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha doce dela O nome dele é M10 Vem nascendo vem travando ao vivo do bar da Adriana Será conseguiu, meu irmão? Do jeito que o povo gosta, viu? Traga mais uma que essa acabou Chama 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 No doce Por isso que eu disse Quer beber Beba com o Natanzinho no doce, meu patrão No bar da Adriana Vem brindar, vem brindar Viver diferente tá vivo Fala, porra E quando eu toque seu swing É pra ninguém ficar parado Quero no S&G mexer No novo swing Gada na batida do Fandang No Sampa do Randeirão Matanzinho Lima Descendo até o chão É na batida do Fandang No Sampa do Randeirão É o M10 Descendo até o chão E quer beber Vamos fazer beber agora E quer beber Vamos fazer beber agora E quer beber Vamos fazer beber agora É no bar da Adriana Macujim É pra beber, meu patrão Viver é diferente tá vivo É na batida do Fandang É na batida do Fandang No Sampa do Randeirão Descendo no Sombro E vai descendo até o chão É na batida do Fandang No Sampa do Randeirão É as ovinhas descendo É na batida do Fandang Vamos fazer beber agora Nos braços Baixamos a minutes baixinho Vamos fazer Vamos fazer beber agora Agora e quer beber, vamos fazer beber, agora e quer beber Vamos fazer beber agora no bar da Adriana pra curtir Bora, toma, toma, eita meu filho, toma, toma Eu gosto de prega, tu gosto Enche o copo, enche o copo, enche o copo, enche o copo Eita, rapaz Essa vai pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Especialmente com a Rolhão Tamo junto, meu coroa Se bora, meu filho do doze Essa aqui é pra todo, meu patrão, olha Essa é a história de um novo herói Só o pescocinho Camelo cobrido, água no vento Pela escada no seu caminhão Gravado no peito, a sombra de um dragão M10 eu tinha um sonho Tinha um sonho de ir pra Nova York e pra namorada Mas esse é o caminhão Mas esse é o caminhão, voa nas nuvens Mas enquanto isso tá estrada E aí? Saudade vem, 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 vem Me buscar Tinha um sonho de ir pra Nova York e pra namorada Fazer seu caminhão, voa nas nuvens Mas enquanto isso tá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Chama, M10 Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Só toma ganha quem tem mulher Bora Essa aqui é impossível lembrar do meu coroa Eterno é um caminhoneiro Tamo junto meu coroa Tá marcado pra sempre Do Chimita é isso Primeiramente agradecer a Deus Agradecer também todos meus amigos que fazem presente Minha amiga Adriana também Tamo junto E pra finalizar Bá em Bá na Tosilima Tem que tocar essa aqui, viu Que é pra doer na gaia, meu irmão E só toma gaia quem tem mulher Chama, meu filho Deveço demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Vou atender Não vou tomar o outro Eu morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma boa Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Pra tirar você de vez A minha vida Dentro dos meus olhos E do coração Eu te amo E aí? Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos É você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida Por um beijo Eu quero ter Você pra mim Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Faz uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Pra tirar você de vez A minha vida Dentro dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos É você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Tô abrida por um beijo Eu quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Que os meus sonhos É você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô abrida por um beijo Eu quero ter você pra mim Eu tô abrida por um beijo Eu quero ter você pra mim Iba, Iba, Natanzino E puxa o M10 Daquele jeito, meu filho Nós gosta de prega